Com duas notas internacionais, Sur Scratch e Bomberjack, e depois com a Isabel Ferreira, que edita este livro, ó, que edita este livro que se chama Domesticar o Dinheiro, que é, normalmente, pessoas que fazem hip hop não têm dinheiro. A não ser que vivam nos Estados Unidos. Ou na Irlanda. Sim, eu vivi na Irlanda. Eu sei que tu viveste na Irlanda, não é? E realmente fazia algum dinheiro quando vivia lá. Ah, era? O que é que fazias? Dava imensos concertos cá. Era tipo rapper internacional. Claro, claro. Bom, Bomberjack, tu és o empreendedor nesta relação, tens uma editora, tens agora uma coisa incrível, que é, Bomberjack tem agora uma empresa... Produtos ecológicos, portanto, associados à madeira também. Já vendeste algum produto ecológico ao Sur Scratch? Já lhe, para testar nem uns óculos. Não, mas isso não é vender. Não vender, não. Porque são amigos, não é? Mas este livro, que se chama Domesticar o Dinheiro, isto é numa componente muito feminina, não é? As mulheres continuam a ter uma palavra muito forte a este nível. Não achas que deviam ser as mulheres, por exemplo, a assumirem o Ministério das Finanças? Sim, mas não lhe dou essa oportunidade, não é? Não vos dão, não é? Exatamente. Para mim, fiquista, quero agalhar mesmo. Há aqui duas coisas que... Ok, continua, eu também sou, não é? Mas não parece, para cá estás com... Sim, mas achei, é um dia diferente. Campeões de Hóquei. Exatamente, força. Eu sempre gostei muito mais de Hóquei do que de Futebol. Cheguei a Hóquei. A cena? Sim. Ainda tenho lá a minha coquilha. A coquilha é a proteção para o abono de toda a minha família, que aí vem. Ah, ok, ok. Percebes? Se tu levas com uma bola no teu órgão reprodutor, podes morrer, por exemplo. Ok, obrigado pelo experimento de ensinamento. Este é meu editor. Não ias deixar o editor a ele. Ele ia destruir a tua editora. Ias deixar. Se calhar ia dar uma volta por cima, não sabes lá. Nunca sabe, podia dar um bom empreendedor. E depois ia para a RTP também. Olha o início deste programa. Como devemos gerir o nosso dinheiro. Optei por adaptá-lo a um segmento das donas de casa, porque tudo começa em casa. E com uma linguagem muito simples e muito acessível, que toda a gente entenda. Determinadas palavras que se usam no mundo da banca, que é isso que é preciso desmistificar. Que a gestão financeira não é nenhum bicho-papão. Bom, há uma coisa que eu tenho que falar, que é o teu novo disco. Tu convidaste... Atenção, isto é mesmo, é verdade, a Serspects convidou mais de metade do país para colaborar no seu disco. É a primeira vez que há um disco que tem 5 milhões de participantes. Como é que conseguiste convencer toda esta gente? Que tipo de ameaças é que lhes fizeste? Tu tens em teu poder coisas que as pessoas são obrigadas a participar, não é? Exatamente. Boa música. Não, assim... Basicamente já não lançava um álbum há algum tempo. O meu primeiro álbum foi em 2005. Já tinha passado há algum tempo. E aí, basicamente, eu estive nesse tempo todo a gravar e a convidar pessoal. E quando chegou a altura de lançar-me, apeteceu deitar as músicas fora. Então aproveitei tudo. Repara, estamos aqui a falar com duas pessoas diferentes. Dois artistas, um tem um lado empreendedor, o outro não. Nunca tiveste um negócio. Não. Nem queres ter? Um dia, um dia, em breve. O que é que poderias fazer? Estou muito curioso. O que é que poderias fazer? Ainda bem perguntaste. Por acaso, agora, os meus primeiros dois vídeos fui eu que realizei com o meu irmão. Tem uma empresa que é a BMWorks Design. E agora está em Luanda. E eu estou a pensar em ir lá em breve... Estás angolano? A postar. Exatamente. Mesmo que não fosse. Há muita gente não é angolana e está lá. A ideia não é minha, mas era um amigo meu, que é o Veríssimo. Eu tinha uma ideia, que era para fazer uma festa no Kremlin, que as pessoas a entrarem, tinham uma pergunta de cultura geral. Para entrar. E era uma fila imensa. A pessoa levava as enciclopédias, estás a ver? Não se podia usar o telemóvel. No Kremlin? Sim, sim. Como se chamava o terceiro rei de Portugal? Oh! E tinhas dez segundos para... O porteiro inflexível. É uma sátira quase ao que se passa hoje na sociedade. Eu incluo-me nisso. Às vezes as pessoas têm aquela cena que o rapper, quando está a criticar alguma coisa, é tipo, ele é o maior e não sei o quê. Mas não, é algo que eu me incluo. Nunca peça a outro criador para pagar... Como é que é? Outro crédito. O crédito. Isto é? Bem, a nossa realizadora hoje não para a falar. Nunca peça dinheiro para pagar o crédito. Não sei o que está a acontecer. Está louca. Portanto, nunca peças... Nunca peça crédito para pagar outros créditos. Tu tem alguma solução para Portugal? Hum... Não. Suspirei. Vai, suspirei. Juro que pensei que ias... Sim, eu sei. De repente, o momento único, não é? O caminho é este. E várias telas jornais a abrirem. José Alberto Carvalho, na TV e TV. Foi com a grande surpresa que... Surstratch, a edição escola, a ilusão... Sim, sim. Como é que tu viste eles a reagirem desta? Eles reagiram muito bem. Não, a altura que eu estive lá foi antes da recessão. Aquilo ainda estava... Ou seja, a recessão começou e eu vim para cá. Só que... Se calhar que não foi. Estão todos na Irlanda, que eu ainda não percebi. Não sei. Viram ali uma boa? Aliás, não, não, foi uma questão de estudos. Porque eu sei... Quando acabei cá o ensino básico, fui para fora, que era para... Para aprender inglês e para estudar outras coisas. Já agora, Isabel, eu sei que um dos filmes da tua vida chama-se Instantes Decisivos. Exatamente. Vocês já viram este filme? Não. Não, não é da geração deles. É que é o Guine de Paltrow e mais quem? Não sei agora. O Guine de Paltrow só me lembro, mesmo do outro ator, sinceramente, não. Acho que se chama de John Annam, não sei quem. John Annam. Não sei a ideia. A Guine de Paltrow. O Esos Instantes Decisivos é um filme que é curioso porque é algo que nós pensamos sempre. Sempre, sempre. O que é que me aconteceria? Por exemplo, o que é que te aconteceria a ti se não estivesse aqui? Vamos saber então. Com o próprio. Então, o que é isso de ser crente e não religioso? É assim, eu estou a dar uma resposta na primeira pessoa, não é? Sim, sim. Não é como teólogo, nem nada disso. Mas para mim, eu tinha respondido, não era religioso, mas era crente. Para mim, um crente é alguém que acredita em algo, seja o que for, neste caso, num Deus, num ser superior. Ou seja, tem uma crença, mas não necessariamente segue um culto ou um grupo, como por exemplo, a religião católica ou a religião muçulmana. Mas simplesmente, pronto, é uma pessoa que tem os ideais. Foi o programa também com o Bomber Jack. Bomber Jack, queres dizer alguma coisa para o final? Bom, pronto, também quero referir que esse álbum foi feito com muita dedicação. Tem a colaboração de muitos produtores, inclusive produtores americanos, que também participaram aí. E já agora, também ofereci-te aí esses óculos de madeira, que não sei se saber. Não experimentais. É outro. Portanto, é um negócio que eu tenho, que é a Amazing Store. Ah, bem? Que, pronto, trabalho com vários produtos de madeira, desde gravatas de madeira, relógios de madeira, esses óculos são à prova d'água. Ah, isto é incrível. Ó, vou acabar com os óculos. Ó, são, não me ficam mesmo bem. Que espetáculo. Ó, são, isto não é todo um outro nível? É. Quem é que eu vos apareço? Elton John. Não sou igual ao Elton John? Não. Vou acabar assim o programa. Quero agradecer a todos por terem mais uma vez visto este programa. Para todos aqueles que não viram. Ó, não, tem que ver. Tem que ver numa próxima oportunidade.